de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tenho um convite, posso? Venha ser Família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da Família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradável e beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44, 998081065, lembrando que o código é 44 e mais um telefone, 999381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do YouTube e acompanhe nossas missas, novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro, através do nosso canal e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso? Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se compra. Vós, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, nesse dia 22 de outubro, a igreja celebra a memória de São João Paulo Magno. Magno, isso sim, Magno, que quer dizer o grande. São João Paulo II, o grande. São João Paulo II foi um exemplo do seu renovado ardor. Não poupou tempo nem saúde, de modo incansável, colocou-se a serviço de sua missão de conduzir com mão firme a barca de Pedro. O pontificado, meu prezado, o pontificado de São João Paulo II foi um dos mais fecundos, incisivos, através das suas 14 encíclicas, das suas numerosas mensagens para os dias mundiais da paz, da juventude e das missões católicas. O Papa João Paulo II, o grande, beatificou 1.285 mártires e servos de Deus. Canonizou 480 santos. Ele teve numerosos encontros com personalidades do mundo político, cultural, científico e religioso. E concedeu mais de mil audiências gerais aos fiéis do mundo inteiro, com a participação de mais de 17 milhões de peregrinos, sem contar durante o grande jubileu do ano 2000. Ele nasceu no dia 18 de maio de 1920, na Polônia. Carol Woldila é o seu nome de batismo. Ficou órfão aos nove anos e já na sua infância ele se consagrou à Nossa Senhora. Inclusive o seu pontificado todo é tudo de Maria. Ele entregou tudo para Maria, devoto de Nossa Senhora. Trabalhou em fábricas para se sustentar. Ele era órfão aos nove anos. Tinha que ir, né? Trabalhou em fábricas para se sustentar. Sofreu perseguição do comunismo. Experimentou o peso da pobreza. As suas provações incontáveis. Quedas, cirurgias, doença de Parkinson. E principalmente o atentado na Praça São Pedro, lembra? Que segundo ele, em Fátima, uma mão materna desviou aquele projétil mortal. Meu prezado, minha prezada. No meu tempo em Roma, de 1966 a 99, fiz a cobertura das missas, beatificações, canonizações, viagens e das audiências do Papa João Paulo II pela Rede Vida. Pela Rede Vida. Então, tudo, tudo o que acontecia do Papa João Paulo II, tudo, tudo, era a minha voz que estava ali. Pelo satélite, era a minha voz. No ano de 1999, ainda tendo registrado dentro de mim o esforço do Papa para que não acontecesse a guerra no Kosovo, No domingo de Ramos, João Paulo II disse, me lembro como hoje eu fazia cobertura e tudo mais, mandando notícia aqui para o Brasil. O Papa disse, O Papa está com o povo que sofre e a todos que grita. É sempre a hora da paz. Nunca é tarde demais para se encontrar e negociar. Me lembro como se fosse agora. O Papa falando isto, naquele domingo de Ramos. Na quinta-feira, Santa, corajosamente, pediu, enviou mensageiros com uma carta pessoal para as duas partes do conflito. Na última sexta-feira da paixão do século. Na última sexta-feira da paixão do século. Toda imprensa, toda imprensa publicou em primeira página, eu me lembro como hoje, eu estava em Roma. Me lembro como hoje. Bill Clinton diz não ao Papa. Senti naquela via crutes, na face e na voz do Papa, a angústia de um pastor que não era ouvido. Meu prezado, minha prezada, para finalizar, nas celebrações eucarísticas, quando eu estava fazendo a cobertura do Papa, nas celebrações eucarísticas, especialmente no momento da consagração, sentindo a minha voz com a do Papa, sempre eu pensava, meu Deus, meu Deus, eu não sou digno de estar aqui. Ali não era uma simples tradução, mas sim uma comunhão com o Santo Padre, ao transmitir o seu sentimento para o telespectador. Meu prezado, minha prezada, esta sintonia com o sumo pontífice, hoje São João Paulo II transformou totalmente o meu ministério sacerdotal. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, e vamos pedir, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, por que até agora não consegue perdoar uma justiça, por que até agora não consegue perdoar um passado, por que até agora não consegue perdoar um abuso, por que até agora não consegue perdoar uma mentira, por que até agora não consegue perdoar uma violência, por que até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo ou porque até agora, oh Pai este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima a vossa serva e nosso intercessor, oh Pai esteja nesta água, nesses objetos se espalhe por essa casa toda, por essa empresa por esse local, deste ano mal deste ano invejas, deste ano mal feito deste ano pragas e maldições nós vos pedimos, oh Deus Pai por Cristo vosso Filho nosso Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado